Eu não sabia que tinha a segunda ronda, porque não costuma ser habitual. Eu queria, de qualquer das maneiras, aproveitar para dizer aqui uma coisa, porque eu acho que o devo dizer. Estava hesitante, mas eu acho que o devo dizer. O Sr. Ministro foi convidado a estar connosco no Grupo de Trabalho da Decentralização. O Governo, obviamente, que tem que corresponder às solicitações da Assembleia da República, e aqui está. Eu queria, no entanto, deixar como registro que o Grupo Parlamentar, que solicitou a presença do Sr. Ministro, não faz parte do leque dos deputados que estão aqui hoje presentes. O que eu lamento muito, porque, eu direi em bom português, isto não se faz. A Assembleia da República dá bons sinais. Para além, obviamente, de... Mas isso, enfim, é um bocadinho de secundário termos feito esperar 40 ou 50 minutos um membro do Governo para fazer a audição. E, portanto, eu acho que são emendas que têm que ser feitas numa próxima oportunidade. Ainda a questão do tema, e relativamente a algumas divergências, eu queria dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que o associativismo autárquico, que é disso que estamos a falar, do ponto de vista das comunidades intermunicipais, tem que ter competências. Para a sua existência, eles têm que ter competências. E, portanto, a sua atuação no plano supramunicipal e no plano intermunicipal é de todo importante. E, portanto, a contemplação da sua esfera de atuação neste diploma faz, obviamente, todo o sentido. Porque este processo que estamos a falar é um processo, de facto, de descentralização de competências, de poder desanuviar um Estado centralizado de um conjunto de competências que, se entende, serem melhor exercidas em patêntia. ...quer incómodos o exercício, pelo contrário desse tipo de competências. Por último, gostava de referir o seguinte, porque é uma matéria que é aqui muito, muito falada. E que é isso mesmo, é uma lei quadro. E as leis quadro fazem-se nestes termos, fazem-se nestes moldes. Eu já aqui referi que se fez assim, em 1984, a 100 de 84, a lei 100 de 84, foi nestes moldes que foi desenhada. Posteriormente, a 169, foi assim que foi desenhada. E, obviamente, que a nossa discussão, eu percebo, e eu também quero ir mais longe, quero depois perceber como é que se executam, ao pormenor, a esfera de competências que aqui estão expressas. Mas, o leque de competências, que nos é apresentada nesta, particularmente na proposta do Governo, que é aquela sobre a qual tem incidido a maior parte da discussão, esta proposta define um conjunto alargado de competências e até se especifica até determinada altura. E o que é importante nós percebermos é se estas competências, que aqui estão expressas nestas áreas e desta maneira, devem ou não passar para as autarquias locais. As freguesias já disseram em sítio que estão muito confortáveis com esta proposta de lei. Os municípios, não tendo dito isto, revelaram que, obviamente, acreditam no processo, mas queriam, esse sim, especificar melhor para entrar num processo, obviamente, negocial, que é legítimo, até depois na questão financeira. Agora, os processos não funcionam com a carroça à frente dos bois. E, muitas das vezes, o que se está aqui a fazer é exatamente isso. Portanto, é importante que nós estabilizemos, se queremos que os municípios passam a exercer estas funções, estas competências, e depois, obviamente, partir para o processo de discussão, mais ou por menor, que, obviamente, envolve o tempo que sempre tem envolvido, quer a ANAF, quer a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.